Os suspeitos são Danilo Rodrigues de Barros e Rodrigo Augusto Silva de Araújo de apenas 18 anos de idade e Taciana Kelly dos Santos Alves de 20 anos. De acordo com a polícia, a mulher já foi presa por tráfico de drogas, teve um bebê apenas 4 meses e seria responsável pela locação desse carro usado no assalto. Na abordagem, a mulher se comportou de forma estranha e foi percebido pelos policiais que ela estava portando uma pistola. Então, a partir daí, não tivemos mais dúvida de que realmente seriam os 3 que fizeram o assalto à clínica. A polícia agora investiga se os 3 são os mesmos que têm praticado uma série de roubos à clínicas na capital. No carro, foram encontrados celulares, bolsas femininas e essa pistola, que segundo o capitão Abreu, foi roubada de um policial rodoviário federal há mais de um mês. Constatamos que a arma pertence à Polícia Rodoviária Federal, que foi tomada, furtada, de um policial na frente da residência, arrebentaram o vidro do carro e subtraíram essa arma.